Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar o porquê que acontece isso aqui, ó. Aliás, essa cara feia que vovós fala, fazia que não apareça nos vídeos. Esse cara aqui é do nosso amigo Pietro, né? Ele estava com problema desse motor. E nesse vídeo eu fiz o ressalto desse motor aí. Então eu vou tentar explicar um pouquinho o que acontece aqui, tá? Então vamos lá. Bom, pra quem viu o meu vídeo anterior, né? Aliás, acabei de soltar um outro vídeo explicando sobre o funcionamento dos motores, né? Então, para quem não sabe ou não entendeu ainda, essas bobinas funcionam como eletroímãs, tá? Então, ou seja, toda vez que você, se você tiver e pegar um fio e enrolar em volta de um metal, um fio isolado, né? Um fio, não pode ser fio exposto, mas fio isolado. Se você enrolar em volta de um metal e se você pegar, por exemplo, um prego, pegar um fio e enrolar em volta de um preguinho, uma experiência básica, experiência legal de ginásio, para quem não conhece, é legal fazer isso daí. E você ligar uma pilha, o prego vira um imã, tá? E não sei se todos sabem, né? Ou a maioria não sabe, se a maioria sabe, eu não sei como, né? Mas os imãs, eles possuem a face norte e face sul, né? Bom, então, voltando à experiência do preguinho, né? Aqui com relação às nossas bobinas. Então, se eu ligar, vamos supor, se eu ligar o positivo da pilha nesse ponto do fio e o negativo nesse ponto, Então, esse carinha, essa face aqui, ela vai virar um imã, tá? E aí, conforme a orientação da pilha, por exemplo, aqui eu falei que o positivo está aqui em cima, né? Então, vamos supor que com o positivo aqui em cima, esse cara, ele vai virar um eletroimã E aqui eu tenho face norte, então face norte com face norte, repele, empurra, né? Beleza. Então, se eu inverter a pilha, se eu ligar o positivo dessa vez aqui embaixo e o negativo aqui em cima, esse cara vai virar face sul. Então, face sul com face norte atrai, né? Então, basicamente, é assim como o motor funciona, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nessa configuração, né? Agora voltando um pouco, né? Então, esse cara está desligado e esses dois estão ligados, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui, conforme a combinação desses contatos, a ligação elétrica, a conexão elétrica, melhor, a conexão elétrica inverte os polos mecanicamente conforme esse cara rotaciona, tá? Então, por exemplo, aqui ó, então aqui, vamos supor que aqui nesse ponto eu tenho o positivo e aqui eu tenho o negativo, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ter face norte, que ele vai querer atrair e aqui esse cara está com face sul repelindo, lembra? Aqui positivo, aqui negativo, certo? Então, olha só, tá rodando aqui, beleza? Chegou nesse ponto, né? Eu vou estar energizando esse cara também com positivo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos... Faces... Beleza, fica mais fácil de entender, né? Então, aqui positivo, então... Esse cara vai virar face norte, então aqui ó, esse aqui está com face norte e esse norte, então... Face norte com face norte empurra, face norte com os imãs são face sul aqui, né? São mesmo face sul, vai ser atraído, porque ele vai querer ficar... Ele vai querer ficar em um ângulo de 90 graus... Com o imã face sul aqui, né? Isso aqui ó, na hora que chega próximo dos 90 graus, olha só... Esse cara é desligado, tá percebendo? Esse cara foi desligado, beleza? Esse cara... Só ele está... Então, aqui conforme a polaridade, então... Só aplico positivo aqui, negativo aqui... Então, face norte e face sul, certo? Então, aqui sul, ele vai querer ficar... Ele vai querer... Se atrai, né? Ele vai querer ficar alinhado em 90 graus com o imã... E assim sucessivamente. Então, ó... Lembra... Lembra que esse aqui ó, ele era face norte? Então, a partir do momento que ele chega aqui ó... Deu contato elétrico aqui ó... Ele inverte a polaridade. Então, ele acaba virando face sul. Então, é assim que o motor funciona, tá? Beleza. Ahn... Tá... Agora, o porquê que acontece aqui? Essas escovas... Elas sofrem um desgaste, elas são de carvão, né? Carvão, grafite... Na verdade, é uma mistura de grafite, carvão e cobre, tá? Só que elas tem um desgaste. E esse desgaste vira pó. Então, conforme o motor está rotacionando aqui... Esse pó, ele é expelido. Justamente pela força centrífuga, né? Que tá rodando aqui... Centrifuga, né? Sai pela tangente, tá? Então, o que acontece? Quando o pessoal, eles lubrificam os motores e aplicam óleo... Esse óleo escorre por aqui. Esse óleo escorre por aqui e atinge aqui os coletores, tá? Eu ia desenhar o motor, no caso de ferro modelismo, mas o problema é que nas escovas fica muito difícil de ver. Esse motor aqui, como é o motor da Atma, fica mais fácil, fica mais evidente de entender o funcionamento, tá? Então, como vocês podem perceber, esses contatos elétricos, eles são isolados, né? Aqui tudo bem, aqui é uma peça só, mas existe essa fenda, essa divisória entre os contatos elétricos, tá? Então, quando cai óleo aqui, esse óleo, ele acaba se misturando com o pó dos coletores aqui, tá? E aí, com a rotação, aqui tá alambricado de óleo, mistura com o óleo, o que acontece? O óleo, aqui também acontece outros efeitos. Todo atrito aquece, gera calor, tá? Então, isso aqui tá rodando, tá encostando o atrito, isso gera calor. Mecanicamente, se esse motor estiver desligado e eu pegar alguma coisa, acoplar no eixo desse motor e começar a girar, esses contatos irão esquentar, justamente por causa do atrito com as escovas, primeiro ponto. Segundo ponto, devido também à eletricidade, né, também provoca aquecimento, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, esses também são bobinas, mas também bobinas são resistências. E as resistências também provém, geram calor. Então, nós temos três situações que provocam aquecimento em cima desse cara. Então, o óleo, se ele está fino, com aquecimento, ele fica grosso, acaba engrossando. E aí, ele engrossa por causa do aquecimento, às vezes evapora, porque são as fumaças, né? E também se mistura ao pó dos grafites. E aí, misturando o pó do grafite, acaba ficando mais grosso ainda. E aí, quando passa por aqui, as escovas, elas acabam empurrando aqui para dentro dessas fendas aqui, tá? E como vocês podem ver, nós temos a chapa, ela faz contato aqui, ó. E aí, o que acontece? O grafite, ele é condutivo. Aí, mistura com óleo, vira uma massa, vira uma massa condutiva. E aí, o que acontece? Como vira uma massa condutiva, você acaba fechando contato entre essa chapa e essa chapa, tá? E aí, o que acontece? Essas bobinas aqui, falando das bobinas do motor, do induzido, elas têm aproximadamente de 10 a 12 ohms de resistência. Então, resistência alta, corrente baixa, né? Resistência baixa, corrente alta. Então, ou seja, quando eu quero fechar um curto, se eu vou pegar um fio e eu quero fechar um curto, esse fio, ele precisa ter uma resistência zero. Se ele tiver resistência, não vai ocorrer o curto, né? E pode ser que o fio até aqueça e fique incandescente. E aí, o que acontece? Quando ocorre essa situação de aparecer esse ponto incandescente, é justamente nessa situação aqui, ó. É justamente nessa situação onde eu tenho as escovas que estão apenas em um disco, e aqui eu tenho aquela massa, ela está penetrada aqui nesse meio. e aí acaba fechando curto entre esses dois polos. E aí agora vem um monte de fatores pelo qual os motores não funcionam, tá? Então, quando eu energizo, quando eu estou aplicando tensão nessas duas chapas, então eu estou com as duas bobinas energizadas, certo? Essa bobina vai estar com face Norte e essa bobina vai estar com face Sul. A partir do momento que eu fecho o curto nesse ponto, né? Eu perco, além de perder o campo magnético que elas deveriam fornecer, pode ser que a polaridade mude aqui, né? Então pode ser que, de repente, as duas fiquem com face Norte ou face Sul. Então isso atrapalha o movimento. Esse é um dos motivos pelo qual os motores não rodam direito quando ocorre esse tipo de situação. E também aqui na parte de cima também, né? Então se tiver também massa nessas fendas, então quando eu energizar... Olha só. Nesse caso aqui, esse cara precisa estar desligado, porque se ele estiver energizado, vamos supor, se eu estiver com face Sul, com a polaridade dando face Sul, esse cara vai chegar aqui e vai travar. Ele vai querer ficar somente alinhado aos imãs. Ele não vai querer, não vai sair dali. Então se tiver aqui também... Por exemplo, se eu estiver aqui nesse ponto aqui, aqui estou com face Sul. Se eu tiver massa nesse ponto, eu também vou estar energizando essa chapa. Energizando essa chapa, esse cara vai estar com face Sul. Porque quando com face Sul vai chegar aqui e vai ficar travado, né? Então, para vocês verem como isso acaba gerando um monte de transtornos no funcionamento eletro-mecânico aqui do sistema do motor. Então, a lubrificação. É um pinguinho de óleo. Meu, assim, quase nada. Preferivelmente não... A não ser que tenha... Às vezes existem casos extremos que você precisa pôr óleo porque é mais... De praxe, não coloquem óleo aqui nesse ponto. Aqui, onde fica a outra face, a outra ponta do motor, aqui não tem problema. Mas aqui, meus amigos, botar ele aqui e escorrer, é adiós muchachos, tá? Então, essa foi a explicação, tá? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas é esse efeito que acontece quando se lambreca de óleo os coletores dos motores. Certo? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.